Carcado carregado Só pra amarrar e dar E eu tô sem pila pra variar Fez uma lença de marinha E eu tô sem pila Puxa doida Puxa doida Ficou de noite agora lá no centro Obrigado. É domingo, como é que tá o nível assim? Amanhecendo, quem vai pegar o litoral todo dia vai ser eu de novo. Nossa, meu Deus do céu. Olha, eu tava numa ameação aí pra trás, te olha. Aí eu saí tarde lá do norte, sei lá. Isso era oito horas da noite, oito e meia. Aí eu cheguei aqui pra acertar de ponta, ali com o Fábio era duas e meia da manhã. Aí fomos acertar de ponta, coisa arada, ele tava acordado. Aí, isso aí era três e pouca já da manhã. É, vamos bem de boinha, né? Só oitenta e anos fazendo uma média. Ó o doido da cegonha lá. Não vai dar de puxar um boinha lá na frente. Naquela cegonha que eu filmei, que tava indo com nós na segunda-feira. Não, de segunda, lá, viajando. Agora no sábado, ontem. Nós tava indo lá pra Porto Alegre, daí tava a cegonha, né? O 4Hzão... Sei lá que coisa é aquilo. Champanhe? Sei lá. Cor bem clarinha, um begezinho. E o Ateguinho, né? Tá guardando assim. O cara tava dando carregado já de carro aí, né? Da cegonha. Bautória. E nós termina aí bem de boa. Encostar amanhã de noitezinho lá no... Hoje, né, no caso. Amanhã. Encostar hoje de noitezinho lá no Braz. E já era, esperar pra descargar amanhã, né? E ver se brilha alguma coisa pra carregar na segunda, na terceira. Vamos ver. Olha que vai ser. Só sei que vai ser complicado se eleitorar o outro. É aí. Eu vi uma treta entre o prédio break e o carreteiro ali, ó. Olha lá. O prédio break lá na frente do Corsinha. A carreta foi ultrapassar ele. Ele ficou segurando. Nem aliviou e nem acelerou. Ele deu uma descidinha. Ele acelerou e a carreta... A carreta acelerou e acelerou também. Aí o cara da carreta... Foi pra direita, igual eu faço. Se faz isso comigo, eu taco por cima. Eles vêm no carro com ela. Aí ele tirou a mão pra fora e mandou ele... Ele vim. Vai tio, vai tio, que eu te ajudo. Vamos cantar a mão nos forno desse palhaço. Ai, cara. Com seis pés de break. Caminhar não é assim pra embalar. Se esfreia na frente do cara, na subida e coisarada, e na descida, é pior ainda. Aí se o cara dá duas pisadas no freio, se vai em freio pra casa do caralho. E nem quando é na subida, não pode ver uma placa de radar que já junta os pés no freio, por favor, né? E o radar quando é 80, pode passar 80, cravadinho, 80, 80. Não passa 50 por hora. Isso aí, ó, é estressa um motorista que trabalha no caminhão. O caminhão é complicado pra embalar. Demora, né? Tu é louco. Bora arraxar, bora arraxar, que minha câmera tá sujada. Ai, 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 mas tá calor, meu Deus. Não sei nem de onde é que sai nesse posto aqui. Olha aqui no potencial aqui. Onde o seu Luiz trabalha. O bar do Jornal. Tinha tempo que eu não passava aqui, hein? Pô, doido. E, ó, uh. Agora eu quero ver mexer em suspensão, buzinho, na seta. E se virar nos 30. Nossa, que não é só pra arrancar os calços, cara. Na hora de arrancar os calços, vai ficar show. Fica bem baixinho ali. E aí, quando eu erguei as suspensão, vai ficar na altura que tá agora. Então, fica só o creme de maranhão. Dá uma jogadinha, deixa eu dar uma sorte mais. Olha aí. Olha o roupa aí. Fica ele. Tchau, Luiz. Tchau, Nóia. Tchau, Nóia. Vai lá na casa do caralho. Bora a talha agora. Olha onde tem gente ali, ó. Obrigada. Meu caramba. O Marcos e o Polenta, né? Esse Marcos e o Polenta. Olha, o Polenta, quando o cara vê, assim, o cara tá passando, ele tá no meio do mato, em cima do barranco. O Polenta é uma comédia. Vamos dar ali, ó. Vamos dar ali. Eu tenho que lavar a roupa ainda agora. Deu tarde lá não. Parar na arpina. Lavar as roupinhas. Eu vou passar uma serinha na badana. Dá uma polida nas rodas, hein? Tudo certo. Vamos dar ali, ó. Esse balzinho aqui, se eu não me engano, era o que era do Cezinha, caramba. Já deu esse nada pra me colar ele, mas como é que foda? Não foda? Ó o TGV, ó. Tô sem rádio, tá sem rádio. Ó o gavo, ó o gavo. O gavo bem nóia, ó. Esse gavo dá nóia. Esse gavo não é nóia. Eu acho que aquele balzinho ali era o que era do Cezinha, cara. Eu ia perguntar pro Gorizão e me esqueci. E eu me esqueci o nome do Gorizão também. Sofro... Eu sofro de Alzheimer. Tem Alzheimer, aminédia. Esqueço das coisas muito fácil. Eu ia ver pra gravar o nome do pessoal, assim. Meu Deus. Mas eu só põe pra gravar, não? Mas eu só põe pra gravar, mas eu só põe pra gravar. Rapaziada, temos aqui com o Leandro Ferreira Não vou encostar nele que eu estou todo sujo Mandar um salve para ele Lá de Ponta Grossa Tá com o pai dele, né? Tá perdido aí Tá de a pé também, ó Caminhãozão zerão lá Tá? É nóis, estamos juntos Nas rodas Enquanto tu lava a roupa Como é que é teu nome já que eu esqueci? Leandro Ferreira Leandro Ferreira, DPG Tá com o pai dele aí, ó Os canhão zero Ele tá perdido aí O pai dele foi dormir Então experimentinho as rodas Cachorro Passei uma serinha na badana Tudo certo Ficou bom? Pra quem fez? Zero, quatro, oito, nove, nove Tchau! Legenda por Sônia Ruberti